Olá! Eu sei que você gosta de Vinodê e hoje eu vim falar dessa marca que tanto o brasileiro gosta, né? Uma marca genuína, nacional e que tem perfumosidades maravilhosas. E hoje um perfume muito falado da Vinodê é esse daqui, ó, Vênix. Será que esse perfume é bom? Será como ele reage? Olha como é bonito o frasco na luz. Muito bonito, né, Vênix? Vou tentar colocar um pouco mais aqui, ó. Muito, muito bonito. Olha, mas convido você a postar esse vídeo e assistir o meu vídeo anterior, que está bom demais. Se você quer saber um pouco mais sobre perfum Vênix da Vinodê, fica comigo! Olá, aqueles amigos do canal Fede Rocha. Sejam muito bem-vindos ao universo desse canal. Que é de perfumosidades e hoje eu vou falar de perfume da Vinodê, um perfume muito falado, um deucolônia, tá? O Vênix. Olha que coisa boa! Você gosta de Vinodê? Deixa aqui. Fala, Fred, gosto, não gosto. O que você acha? Conhece essa perfumosidade aqui? Olha, o Vênix está na faixa aí, deixa eu olhar, de R$157, tá? Na época, podendo variar muito da época, desse vídeo aqui, mais ou menos, no site está R$157,00. Segundo a Vinodê, é uma fragrância feminina Vênix combina com notas amadeirada e sensualidade de acorres orientais. Criada para mulheres que possuem diversas facetas em sua personalidade, a Vinodê é uma fragrância poderosa e irresistível. Olha só, diz que é uma linha que tem alta qualidade. Então, vamos ver. É uma amadeirada floral. As notas de saída desse perfume são grapefruit, mandarina, fresa e tem notas de morango, tá? E também, acorde super mulher. Vou pesquisar um pouquinho sobre esse acorde super mulher e vou falar para você. Infelizmente, embora eu tenha pesquisado, não encontrei o que é o acorde super mulher. Eu venho perguntar a você aí, que é da Vinodê, o que é esse acorde? Eu fiquei muito feliz se eu pudesse dar essa força aqui e também ajudar, me ajudar a ajudar as pessoas que gostam de perfumosidade, beleza? Então, é o acorde super mulher, o café e o mel e tem no fundo âmbar, baunilha, madeiras sofisticadas e musk, né? Então, madeiras sofisticadas e musk. A aparência dele é muito bonita, os fracos da Vinodê são muito bonitos. Segundo também algumas pesquisas feitas que eu fiz, eu conheci esse perfume há algum tempo, né? Ele lembra muito, a marca é o Flower, tá? Ele lembra o Flower Bomb de Victory Grove. Spice Bomb é o masculino, beleza? Vou deixar aqui o Flower Bomb. Um pouco mais de pesquisa, também eu convido você aí, que tem um conhecimento sobre, Renotei, essas nostras da super mulher podem adivinhar alguns elementos, que seria da rosa, da frésia e do ilang-ilang. O que não me espanta, porque o ilang-ilang é uma flor bem feminina, afrodisíca, na maioria das vezes, a frésia e a rosa. Então, isso é fósforo com mulher, segredinho, pode ser isso. Estou certo ou não estou? Não sei. Então, vamos lá. Vamos passar essa perfumosidade aqui. Vou mostrar essa tampa maravilhosa. Como eu disse, o frasco, o boifador é básico, né? Da Renotei, então você já encontra. Essa aqui lembra muito o quê? Está me lembrando muito da frente das minhas tradições Gold, tá? Então, vamos passar essa perfumosidade aqui no meu braço. Vamos lá. Olha o jato dele. É um boifador com jato linear. Não é uma fumaça, é bem linear, tá? É. Nossa, bem... O morango já vem assim, ó, forte. É um morango até, no meu entendimento, um pouco sintético. Mas ele já vem pulsante nesse perfume. Com uma nota bem alcoólica, tá? Eu senti uma saída bem alcoólica. Não é muito característico dos perfumes que eu sinto aí no D. Mas aí eu só senti umas notas muito alcoólicas dentro dessa saída. Mas muito gostoso. Essa mandarina, né? Esse quê cítrico é muito intenso. Ele tem uma bergamota legal aqui. Você já sente essa bergamota? Que abraça aqui umas notas frutadas, tá? Hum, delícia. Muito gostoso. Essas notas frutadas nesse perfume, ele é bem interessante. Depois da minha pele, ele fica um quê de rosas, tá? Então ele, depois de passar de um tempo, ele fica um quê de rosas. E lá no finalzinho dele, eu acho que uns seis horas, mais ou menos, seis, sete horas, esse perfume, você sente aquela base um pouco amadeirada, né? E adocicada. Então, é mais ou menos essa aí, essa fluência desse perfume. Uma projeção desse perfume com uma saída mais alcoólica, que é uma média projeção, dá mais ou menos uns 15, 30 centímetros. Eu não sinto esse perfume com uma expansiva demais, né? Então, esse não é um perfume que, no meu sentimento, ele seja expansivo demais. Já é uma característica dele aqui. Mas ele é um perfume também que não vejo também muita exclusividade. Porém, é gostoso. É um perfume muito gostoso. R$150,00 é um preço razoável para um perfume desse. Mas a aparência dele é muito bonita, tá? Muito bonito nele. Você já, quando assim você pega ele, você já sente que ele tem um frasco bonito, você já sente que ele tem uma presença. Esse que, esse frasco vermelho, deveria ser um perfume muito quente, né? Remeter um perfume muito quente. Mas eu acho que é mais essa nota de morango, essas notas de frutas vermelhas, que existem nesse perfume aqui. Na pele feminina, na pele feminina que ele foi utilizado, sempre remeteu, né? Sempre me falaram que ele remetia a um cheirinho de boneca, a um cheirinho muito tranquilo, um cheirinho mais simples, né? Ninguém falou que é um perfume muito explosivo, não. Muito cheiroso, mas nada muito explosivo. As pessoas não torciam o nariz para ele. Mas ele tem um quê? Um pouco antigo e chegando para o inovador. É um perfume com essa maiba aí. Então, ele é um perfume tranquilo. Ele é igual, a gente fala assim, ele tem uma pegada, um flower bomb, vamos dizer assim, e não tem nada de bomba. Eu acho que o frasco dele não remete muito ao que ele quer dizer, porque ele é um frasco aqui que você pega algo muito intenso e, né? E ele aqui não é esse intenso aqui, tão grande esse perfume. Ele não é esse intenso, tão poderoso, né? Esse aqui é um perfume que talvez, esse frasco aqui, para a gente que gosta muito, de perfumaria, que se direciona bastante em questões de frasco, talvez ele vai trazer a sensação desse poderio que traz o perfume. Então, ele é um perfume calmo, é um perfume que você vai sentir um que frutado, cítrico, floral, beleza? Com uma fixação média aí de sete, oito horas, não vai muito com isso, não. Esse é um perfume aí tranquilo. E eu, né? Eu acho que ele também, para você sair com o aniversário, para você sair em um ambiente mais íntimo, ele é muito bom. Ele seria muito bom. Mas, se for para uma balada presente, talvez ele vai ser abafado, né? É isso aí. Show de bola! A Rino D mais é um perfume que vale a pena conhecer no The Can't. Então, vou dar mais umas borrifadas aqui, para você saber como é que é borrifado aqui, mais um pouquinho. Ó, tu viu? Então, esse jato aqui, para algumas pessoas pode incomodar. Para outras, pode ser o máximo. Mas a Rino D tem, eu tenho outro perfume da Rino D aqui, que tem uma borrifada muito melhor, a linha Feeling mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Fui! Ei! Ôôôô!